Bom dia, família saudável já! Como seu comportamento influencia a sua genética? Meu nome é Alexandre Coutinho, sou fundador do método de emagrecimento saudável já, que ajuda as pessoas a emagrecer, ter mais energia, disposição e autoestima, e sem dúvida nenhuma ser muito mais feliz. E hoje nós vamos falar sobre epigenética. Hã? Epige que? Epigenética. Como seu comportamento influencia a sua genética? Eu não emagreço porque eu tenho um problema genético que vem de família, ou é de tireoide, ou é de diabetes, ou é porque eu tenho cardíacos, ou porque a maioria das pessoas na minha família são gordas e assim por diante. Se fosse por este motivo, eu também seria uma dessas pessoas que estariam comentando a mesma coisa. Explico. Por quê? Na minha família, o meu avô já fez três operações de pontissafena, eu tenho diversos tios diabéticos, a maioria estão acima dos 110 quilos. Minha própria mãe, anos atrás, infelizmente, teve que fazer a cirurgia bariátrica, porque a gente não tinha esse tipo de conhecimento. E tenho mais, pelo menos, mais uns cinco ou seis bariátricos na família. Então, se eu aceitasse que realmente, que essa questão do problema ser genético, eu confesso para você que está me vendo. Durante muitos anos, eu pensei igual a você que está pensando isso. Eu achava que eu tinha um problema genético, realmente, e que a minha saída única era a bariátrica. Até o médico já estava me chamando para ir fazer bariátrica, eu estava lá para lá dos 115 quilos. E aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível, será que tem algum outro caminho possível para que eu possa emagrecer, ter saúde, ser feliz, sem ter que passar por esse tipo de procedimento. E o fato é que a epigenética explica tudo isso. Quando a gente fala de problemas genéticos, eles existem. Eu não estou dizendo aqui, neste vídeo, que eles não existem. Eles existem, sim, mas eles são a minoria dos casos. E, principalmente, só depois que você conseguiu fazer uma reeducação alimentar, que você utilizou protocolos, não só de jejum intermitente, como também desenvolveu um sono adequado, uma atividade física que te ajuda a corrigir esses problemas, essas tendências, é que aí, sim, você pode, lá no final, dizer que tem um problema efetivamente genético. O fato é que o nosso comportamento, ele molda o nosso gene. Eu posso ter a predisposição de um gene para engordar, ou para um tileóide, ou para qualquer outro tipo de doença. Porém, o meu estilo de vida determina, na maioria das vezes, o meu tipo de alimentação. E o meu estilo de vida vai determinar se aquele gene vai ser ativado ou não. E a prova viva sou eu, né? São 12 quilos e 8 semanas, 25 quilos e 6 meses e 32 quilos. Atualmente perdendo, não só comigo, como com a grande maioria dos alunos que fazem o programa saudável já e que estão comprometidos em fazer o que precisa ser feito. Para a gente entender melhor um pouco isso, é só a gente entender um pouco sobre a evolução. O homem paleolítico viveu aí há mais de 10, vamos dizer, de 10 mil anos para trás, milhões de anos. Ele simplesmente, gente, esse homem paleolítico, ele estava em atividade constante, ele estava embaixo do sol, ele comia só comida de verdade, ele também não comia de 3 em 3 horas, nada disso existia. Então vamos pensar em comida de verdade. O que eu estou falando que é comida de verdade? É qualquer coisa que nada, qualquer coisa que anda, qualquer coisa que voa, ou qualquer coisa que vem da terra. Ele comia comida de verdade, certo? E ele estava em constante atividade, ele tomava sol. Como se você já viu em algum dos vídeos aqui, o sol ajuda a formar a vitamina D, que atua em mais de 2 mil genes, prevenindo uma série de doenças. E aí, de 10 mil anos para cá, era neolítica, o homem para de ser nômade, e ele começa justamente o fenômeno da agricultura, formação das civilizações. E aí o homem já começa a dar uma paradona, ele começa a dar uma paradona, ele começa a ter menos atividade, começa a ficar mais restrito em locais onde ele começa a tomar um pouco menos de sol e por aí vai. Se a gente pensar nos últimos 50 anos, nós nunca tivemos tantas doenças autoimunes e hoje equivale a 80% das mortes que acontecem no Brasil, quiçá no mundo, doenças autoimunes, onde o seu organismo não tem mais a capacidade de reagir a uma intoxicação, a alguma inflamação que aconteceu nele. Eu tenho um vídeo no canal também só falando sobre esse assunto bastante, dêem uma olhada aí. O fato é que dos últimos 50 anos para cá, a gente vive a era, depois da agrícola, a era industrial. E nessa era industrial, tudo é empacotado, né? Então você tem a agricultura trazendo a farinha, aí você teve a produtividade, né? E a indústria vem tendo que pegar esse alimento, processar esse alimento, depois de processar esse alimento, a indústria tem que conservar esse alimento para transportar ele de caminhão para um lado, para o outro, para um alimento que tem que ficar na sua geladeira por 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E ele não estraga. Por que ele não estraga? Porque ele está cheio de corante, conservante, aromatizante, né? Ele tem ainda lá a margarina, um dos produtos aí que a gente já fala muito, é uma gordura horrível, trans, que só faz ruim, corantes. Quer dizer, uma série de produtos, uma série de insumos, que estão intoxicando o seu organismo e fazendo o quê? Alterações na sua mutação genética. Para para pensar, são milhões de anos de evolução, milhões de anos em que esse tipo de toxina não existia, e agora essas toxinas estão sendo colocadas diariamente para dentro do seu corpo, além de picos de insulina diários com excessos de carboidratos, de alto índice glicêmico, açúcares, excesso de farinha, glúten, né? Um glúten absurdamente que arrebenta com o teu organismo interno. O fato é que isso vem junto também com a indústria de alimentação, que estoura o seu organismo, e logo na sequência vem a indústria farmacêutica. Essa indústria farmacêutica, no final das contas, vende o remédio quando você está doente. Então, gente, basicamente, o seu comportamento influencia diretamente o seu código genético, tá certo? Se você hoje, vamos pensar, se você hoje toma sol, né? Se você tem uma vida ativa, come comida de verdade, né? Você começa a eliminar todo tipo de toxina relativa a industrializados, a glúten, e aí o seu corpo começa a responder, realmente, o seu código genético começa a responder de uma forma de eliminar essas doenças autoimunes, ter mais saúde, emagrecer, entre outros. Fora um estilo de vida com alto grau de estresse em cidades e redes sociais, né? Que tá todo mundo o tempo inteiro sorrindo, tá o tempo inteiro bonito, né? Então, vem ainda as doenças da alma, né? De onde a gente tá muito estressado. Então, basicamente, a mensagem que eu quero te passar hoje é o seguinte. Antes de você se culpar, e eu tenho muitos casos de alunos dentro do programa do Saudável Já, que chegaram assim, falando que não conseguem porque têm um problema genético. Antes de você se culpar por isso, se permita a reeducar a sua alimentação, se permita a melhorar a sua vitamina D, se permita a tirar as toxinas do seu dia a dia. E se você precisa de ajuda, vem com a gente na Família Saudável Já, o método tá pronto e eu mesmo vou poder acompanhar você junto com os nossos especialistas, nutricionista, personal, psicóloga e tudo mais. Clica aqui do lado, você vai conseguir ver os detalhes sobre o programa ou em algum link que vai tá aí. E também vou deixar pra vocês aqui um e-book com os top 7 sucos exterminadores de gordura, um presente que você pode baixar grátis, só coloca teu e-mail lá e tá tudo pronto. Tá certo? Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com a maioria das pessoas e deixar um comentário aqui embaixo pra mim, respondendo. E você, acredita que tem um problema genético? Ou não? Você acredita que o seu problema genético pode ser corrigido simplesmente por uma reeducação completa de estilo de vida na sua vida? Como comer um doce rápido, simples e fácil e ainda mais saudável? Quer ver? Vem comigo! E você, acredita que o seu problema genético pode ser corrigido? Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto